Conforme eu já mostrei aqui pra vocês, a Mirella foi pra Londres fazer um trabalho onde está passando por diversos perrengues. Um desses é no hotel em que ela e sua equipe estão hospedados. E aí nesse hotel parece até que ela viu um rato ali, uma situação bem constrangedora mesmo. Mas até então o rato poderia ser somente um incidente. No entanto, depois disso, a Mirella começou a ser destratada pelos funcionários daquele hotel. Parece que as amigas ali que estavam com ela tentaram subir pro hotel. O cartão não estava funcionando, elas pediram pros funcionários um novo cartão e foram destratadas. A Mirella então ficou revoltada, desceu lá, foi gravar os funcionários e eles fizeram pose pra câmera. Vamos ver esse vídeo, roda aí. Gente, todo rindo ali da gente, um preconceito do caramba com a gente. Mandando as meninas embora do hotel, o porquê eu não sei, entendeu? Eu vou logo filmar bem a cara, porque eles ficam ali tratando a gente igual uns bichos. E cheio de rato aqui no hotel. Olha isso, eles fazendo pose, gente. Vê se a gente pode com esse tratamento. É demais um negócio desse. Eu vou marcar aqui, ó, tem rato no hotel. Rato no hotel, rato, rato. A gente vai na delegacia, vai na polícia, entendeu? Bem eles ali, ó. Gente, não, eu vou falar pra vocês, as experiências. Queriam expulsar as meninas do hotel desse correndo aqui. Olha o cara ali, parado de costas. É aquele tal. Vou marcar esse hotel aqui. O lixo, o hotel com rato, entendeu? Não dá. Olha, e ainda fazendo pose, gente. Gente, gente, olha, vamos sair desse hotel agora, porque eu não vou ficar aqui. E eu vou marcar esse hotel e vocês ficarem lá também, entendeu? Porque esses funcionários, uns folgados, como que trata, gente, as pessoas desse jeito? Eu tô indignada. Rato aqui, gente. O povo debochado aqui nesse hotel, que vocês não têm noção. Ainda bem que eles ficaram fazendo posezinho pra vocês verem. Eu tava lá no meu quarto e as meninas mandaram mensagem no grupo falando que o povo tava querendo expulsar elas daqui. Eu já logo subi igual doida pra cá, porque tá demais a situação, juro por Deus. Meu Deus, sabe aquela coisa limpa, 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 porque tá demais. Mano, fizeram pose pro vídeo debochados. E aqui a Mirella mostra uma conversa com as amigas em que uma diz O homem tá querendo expulsar a Maíra e eu do hotel. A Mirella pergunta, oxe, por quê? Aí uma menina ri e a menina responde A mulher não quer dar o cartão de jeito nenhum pra gente subir. Arrumamos o maior barraco aqui. E aí elas contam, né, que o segurança não queria dar o cartão. A Mirella fala, mostra o rato, já falando da foto que elas iam mostrar do rato que estava no hotel. Aí a Mirella, depois disso, comunicou que estava de saída do hotel. Confiram aí. Gente, olha, eu tô aqui com a Andrea conversando. E agora é só por Deus, eu tô me arrumando que eu vou dar um rolê ali. Só por... Sair daquele hotel. Sabe por que eu tô me saindo? Por causa da equipe. Porque tem um monte de gente lá, entendeu? Mas aí aconteceu esse negócio todo na recepção, eu falei, quer saber? Eu vou sair daqui desse hotel, que é energia desse hotel. Tá terrível, não tá dando pra ficar aqui, não. Saí fora, vim pra cá, empurro outro hotel. Tô pertinho deles e é isso. Só por Deus hoje. Por mais que ela tenha ameaçado aí marcar o hotel, e realmente o hotel iria receber uma enxurrada de comentários negativos, ela parece que desistiu dessa ideia e não marcou o hotel nos seus stories. Claro, porque assim, pode ser que a Mirella estivesse errada nessa situação. Eu não acho isso, mas vai que o hotel comprova que ela fez algo errado, ou que ela estaria difamando, aí poderia rolar um processo judicial e ela poderia se dar muito mal. Mas na minha opinião, a Mirella fez a coisa correta. Não marcou o hotel, não gostou do atendimento, simplesmente foi lá, fez o checkout e foi pra outro hotel. É isso que tem que ser feito. Bom pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até a próxima e tchau!